Salve, salve aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galerita, não esqueça, a pasta de batalha saiu, vem aqui longe de Fortnite, clica lá embaixo em Apoiar o Criador e usa o código GabrielGF na hora de você comprar a pasta de batalha, eu vou ficar muito feliz se você puder fazer isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino se for a sua primeira vez e bora que bora galera. Bom, o desafio, no caso o mural que eu vou ensinar vocês a fazer é esse aqui do Jones e Sombrio, beleza? E pra você fazer ele é só você assistir o vídeo até o final e você dar um clique aqui, beleza? Clicou aqui, vai aparecer marcado no mapa, então a próxima partida que você entrar já vai estar marcado o local, beleza? Então sim, bora! Aí galera, já estou aqui na partida e o local fica aqui no Chaminé Chamoscantes, beleza? Já está marcado o local, fica bem aqui, beleza? Marcou aqui, você já vai estar encontrando aí o NPC, beleza? Que é o... Eu esqueci, mas é o Dark Jonesy, o Jonesy Dark, eu esqueci em português. Bom, é só você vir aqui... Eita, será que eu... Eu caí aqui em cima, né? Acho que sim. Bom, é só você vir aqui e falar com ele. Acho que não tem ninguém caindo comigo, né? Ou uma pessoa. Tá, vem aqui e fala com ele. Ativa aqui, ó. Colete uma espingarda e cartuchos na Chaminé Chamoscantes. Aceitou? Vem aqui na máquina que tem aqui embaixo, ó. E vem comprar pra ver se você acha ela, ó. Hum... Acho que não vai ter, hein, manos? Acho que não vai ter. Eu vou ter que achar literalmente no chão mesmo. E o ruim é que não muda, né? Acho que não muda não. Bom, o que você vai ter que achar? Você vai ter que achar A12. E não só A12, você vai ter que achar também os cartuchos, tá? Ó, veio bala de... Aqui, achei! A12 e os cartuchos. Acabou. Aqui, ó. Mais cartuchos também. Beleza? Então é só você pegar isso aí que você já completa o seu desafio tranquilamente, beleza? Não esqueça, galera, de deixar o likezão e bora pro próximo, que o próximo é o... Alimente uma fogueira. Vamos lá. Aí, galera. Se liga só. Voltei. Eu tô aqui na Chaminéz e aqui embaixo tem um local de uma fogueira, tá? Então vamos que vamos. Deixa eu ir pra lá. Eu precisar de uma... De madeira também, né? Deixa eu ir pra lá. Espero que eu não morra indo pra lá, né? Eu chuto que não. Ok. Vamos vir pra cá. Tem até madeira ali já, então tá tranquilo, ó. Só vir pra cá e precisa fazer o quê mesmo? Alimentar uma fogueira. Beleza. Deixa eu vir pra cá. Pega isso daqui. Ok, vem aqui, acender e alimentar. Alimentei. Então já concluí o desafio, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Alimente uma fogueira. Uai, isso. Tô alimentando. Será que ela tem que apagar? Pra contar o desafio? Bom, vou pausar aqui qualquer coisa e eu venho com mais notícias. Ah, galera. Eu vi aqui que estão falando que não dá pra você fazer isso na mesma... Mesma partida que você concluiu ali o primeiro desafio. Tá com glitch, tá ligado? Bom, então vamos fazer em outra partida. Aí, galera. Tô até caindo em outra fogueira, em outro local. Aqui, ó. Eu tava nesse canto aqui. Eu vim pra cá, ó. Só que numa outra partida, tá? Tô numa outra partida pra ver se agora funciona. Provavelmente agora vai funcionar. Tem que pegar também a madeirinha. Ok. Vim pra cá. Ativa e alimenta. Boa, completou, galera. Tá lá. Alimentei uma fogueira. Qual que vai ser o próximo desafio agora? Próximo é qual? Agacha-se a 10 metros de um oponente por 2 segundos. Beleza. Partiu. Mano, será que tem um cara aqui dentro? Eu tô vendo uns barulhos insanos aqui, velho. Ó, tem uns caras tretando aqui na frente, ó. Agachei. Beleza. Acho que eu completei. Completei? Nossa, não. Não completei ainda não. Cadê os caras? Calma aí. Cadê o cara que tava aqui? Eita, rapaz. O cara foi embora. Vou tomar esse daqui pra caso eu tome um tiro. Pelo menos eu consigo ficar de banho. Ah, pra esse cara 2 que eu tinha. Pera, tem um cara... Tem um cara aqui, eu achei, hein. Nossa, calma aí. Mateu não, velho. Por favor. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Tô agachado perto de um jogador, velho. Nossa, olha o cara, velho. Dropei minhas armas, velho. Para aí, velho. Eu tô tentando completar meu desafio, velho. Ué, porque eu não completo. Agacha-se a 10 metros de um oponente por 2 segundos. Eu vou tentar fazer isso aqui, acho que no equipe tumulto, velho. Não sei por que não tá dando certo, velho. Eu tô agachado, velho. É 10 metros. Literalmente. Não sei por que não completou. Eu vou lá no equipe tumulto pra ver o que acontece. Calma aí. Galera, se liga só. Eu tô fazendo diferente aqui, ó. Eu tô caindo nesse local aqui, ó. Esquerda de chamelecha nos cantos. Você que for fazer o desafio, já... Se você não fez ainda, tenta cair aqui. Aqui falam se você chegar aqui nessa... Nessa casa e você agachar aqui na frente, já vai completar o desafio. Porque tem bot. O bot conta. Vamos ver. Vamos testar. Tem um bot ali dentro. Agachei. Contou. Isso. Contou mesmo? Isso. Causa de dano de acerto na cabeça em monstros do cubo no... Cubiverso, né? Isso. Deu certo. Contou, contou. Bora pro próximo. Bora aqui. Bora, galera. Tô indo naquele local aqui, ó. Distrito do Decrépito. Beleza. Tô indo pra lá porque ali tem o lugar lá do Cubiverso. Cubiverso, né? Acho que é isso. E eu preciso dar HS nos bichinhos lá, mano. Tá, eu tenho um pouquinho a bala. Acho que dá pra mim completar esse desafio, sim. Falta 300 metros pra eu chegar lá. Deixa eu vir pra cá tranquilamente. Lembrando que eles spawnam em lugar aleatório, tá, galera? Eu não sei se sai sempre em Descript. Eu acho que é em lugar aleatório. Então, eu vou ir pra lá. Chegamos. Preciso dar HS agora. 45, 45. 124. 150. 150. 140. 60. 60. 60 ali também. Ai, caramba. O que que é isso aqui? Faixa de monstro do Cubo. Oh, causa de dano de ac... Ah, beleza. Completou. Oh. Chama na Pump. Derrote ondas de monstro de Cubo na anomalia do Cubiverso. Ué, já destruí, já. Será que eu já completei, então? Acho que sim. É, eu acho que eu já completei, já. Meu Deus. Parece dois cegos tirando, velho. Tá maluco. Peraí, deixa eu pegar... Isso aqui antes de morrer. Acho que eu completei, galera. Isso. Completei mesmo. Ah, peraí. Não, na verdade, esse daqui eu não completei, né? Derrote ondas de monstro do Cubo em anomalia. Vou ver como que faz ele. Galera, pelo que eu entendi, é isso mesmo, tá? Eu tenho que ir naquela anomalia ali, tá? É, agora spawnou ali pra mim a Lameda Arborizado. Antes tava em Distrito Decrépito. Então eu tenho que ir lá e sobreviver a duas ondas, mano, de zumbis, tá ligado? E sobrevivendo a duas ondas, no caso a gente mata vários zumbis. Primeira onda feita, depois mata outros zumbis. Já vai ser a segunda onda. E acabou. Você já vai completar esse desafio. Esse mural, né? Tranquilamente. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer. Porque é bem difícil, na real, né? Porque tem muito player. Tô entrando aqui. Vamos ver no que vai dar, né, mano? Cadê os bichos? Eita, cadê eles? Opa, spawnou um aqui. Vamos lá, então. Matei três bichos. Tem que esparar mais. Esparar mais. Esparar mais. Peraí, na real, não. Porque era pra estar contando a onda lá em cima, né, velho? Eita, rapaz. Galera, simplesmente eu tô aqui já há, tipo, cinco, seis partidas procurando essas anomalias. Eu não encontro, tá? E tem gente que tá falando que tu tá desabilitado, tá? Eu não tô encontrando. Eu chuto também que esteja desabilitado no momento que eu tô gravando esse vídeo. E aqui eu tô no Twitter do Inhanzitz, tá? Quando ele postou as novas anomalias. E, basicamente, o que você vai precisar fazer? Ela surge aleatoriamente na ilha ao se aproximar dela. Então, no caso, não aparece no mapa. Aparece quando, tipo assim, aparece no mapa quando você tá meio perto dela, entendeu? E a localização fica um roxinho, uma fenda roxa no mapa. Entrando aqui nela, você vai encontrar vários zumbis, né? Que nem aquele que a gente tava encontrando agora há pouco, tá ligado? Só que esse daqui da anomalia, né, da fenda. E o que você vai precisar fazer? É, basicamente, tá vendo? Tem essa barrinha aqui em cima. Vai ter uns ícones aqui em cima. Você só precisa concluir dois ícones, tá? Que, no caso, são as duas ondas. É só você matar a chuta aqui uns 15. Uns 15 zumbis. Matou, tipo, uns 7 zumbis. Você já vai pra segunda onda, mais ou menos, beleza? Fez isso, você já completa o desafio tranquilamente. Eu vou deixar pra fazer isso daqui quando a zona anomalia estiver dentro do jogo. Pelo menos eu não tô encontrando. Eu tô, tipo, umas 5 partidas e não tô encontrando. E eu joguei, tipo, umas 4 partidas do começo da sessão. As 4 primeiras partidas eu tava encontrando essas anomalias, tá ligado? Então eu achei estranho não tá encontrando, tá? Mas, bom, galera, não esqueça, tá? Não esqueça, não esqueça. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa aquele seu like, se inscreve no canal. E é isso ainda, mano. Apoio Gabriel e o Jeff na loja do Fortnite. Eu vou ficar muito feliz se você puder fazer isso. Tamo junto e nos vemos depois. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.